O IFRJ está com mais de 1.700 vagas abertas em cursos de formação profissional integrada ao ensino médio. São oportunidades em 26 cursos gratuitos para quem já fez ou está terminando o ensino fundamental. Os cursos são para diversas áreas e as vagas são para unidades do IFRJ na capital, Baixada Fluminense, região metropolitana e no interior do estado. A seleção será feita por meio de uma prova com questões de português e matemática. Fique atento às datas. O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição vai de 4 a 15 de julho e as inscrições vão de 4 de julho a 4 de setembro. Confira na nossa página todas as informações sobre como participar do processo de seleção. Instituto Federal do Rio de Janeiro, educação pública, gratuita e de qualidade.